Vamos fazer a manutenção desse jardim, é mais um corte de grama, limpeza aqui nos canteiros, tirar algumas brotação que tá passando, mas é bem tranquilo, aqui ó, Ixória grande, que é aquela maior, tá florescendo, a gente fez poda na última manutenção e tá voltando legal, aqui ó, cai muita folha aqui da Dracena tricolor, e aqui tem algumas alpínias purpurata daquela coração vermelha, tem que fazer uma poda de limpeza aqui pra voltar esse canteiro, mas é bem tranquilo aí. Corte de grama e limpeza, beleza? Vambora! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.